Sempre procurando uma brecha para matar, roubar e destruir. Ele fica o dia inteiro pensando, vou matar, vou roubar e destruir. Vou matar, vou roubar e destruir. Ele só pensa nisso. Então, o inimigo, ele é como uma bactéria espiritual, num lugar bem úmido. Está sempre procurando atacar a gente. E quer atacar a saúde, quer atacar a família, e quer atacar o nosso humor, e quer atacar os relacionamentos. E a Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo. E antes disso, sujeitarmos a Deus. Estamos sem brecha para que ele não volte com sete, né? Porque ele é aquele que quando sai, ele diz, ah, eu vou voltar com mais sete. Mas se nós tivermos o temor do Senhor de parte de sangue de Jesus, ele não encontra entrada em nossa vida. Então, o inimigo está muitas vezes, irmãos, atacando, e nós estamos em silêncio, quietos, passivos, esperando que Deus faça uma hora dessas. Não, nós precisamos ter orações de batalha, de guerra, e expulsar, e a nossa parte é expulsar, e ungir com óleo. A Bíblia diz, põe a mão sobre os enfermos, expulsa demônios, põe a mão sobre as pessoas, elas ficaram cheias de espelho do santo. Então, é guerra, é guerra. Além de orarmos uns pelos outros, precisamos pedir oração para os irmãos. Se você está angustiado, se você está doente, ou se você está endividado, ou se você está passando um problema na família, a Bíblia diz, comunique aos santos as suas necessidades, porque os irmãos não têm bola de cristal. Os irmãos só vão saber, irmão, aquilo que você fala. E aí ele vai ligar com você em oração, e o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Então, quando nós oramos uns pelos outros, e pedimos oração uns pelos outros, a gente sara. E é muito bom isso, o corpo de Cristo, ele tem muita proteína para passar de um órgão para o outro, via sangue de Jesus. Às vezes um órgão está fraco ali, está com uma pedra, da vesícula, né? Mas o Senhor pode limpar aquilo ali. Então, vamos orar aqui, uma mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Maurício trouxe, que Zaqueu, ele teve um impecilho, a multidão. A multidão só estava ali para atrapalhar Zaqueu a receber. Ninguém recebeu nada ali, só Zaqueu recebeu. A multidão estava ali por estar. Mas Zaqueu buscou o Senhor em todo o coração. Vamos fazer isso nesta manhã. Jesus falou uma coisa para os fariseus e para os judeus, que eles ficaram furiosos, queriam matar Jesus. Nenhuma viúva de Israel inteira foi visitada pelo profeta, só uma estrangeira lá em Tiro de Sidão. Nenhum leproso foi curado pelos profetas, somente o Ciro Amã lá da Síria. O que ele disse? Que de um modo geral a nação rejeitava. Não aproveitava e não usufruía. Mas que eu e você possamos ser assim, como uma esponja. Vamos ser como Zaqueu. Amã, vamos orar. E orar de novo. E orar de novo. 70 vezes 7, né? Namã mergulhou sete vezes no rio, a gente mergulha 70 vezes 7. Até. Porque a perseverança é assim, irmão. A gente vai orar até que aconteça. É maravilhoso a gente fazer isso, né? Jesus orou para um homem, falou, você está enxergando bem? Ele falou, mal, meu. Ele falou, orou de novo. Entende? Guerra é guerra, irmão. E nós estamos aqui para orar quantas vezes eu preciso. Você não me incomoda se você pedir oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, durante sete dias por semana, você vai pedir quatro vezes. Pastor, ora. Eu fico feliz quando você me pede oração. Porque nós vamos ligar e Deus vai fazer o milagre. Então, não pense que você incomoda. Porque minha irmã falou, vamos evangelizar no ponto de ônibus, no mercado, onde tiver oportunidade, vamos falar de Jesus e vamos orar. E pede o nome das pessoas, me dá aqui o teu nome que eu vou levar. Eu vou orar. E como é bom, irmãos, a unção aumenta quando nós começamos a orar por pessoas. A unção passa primeiro por você. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Já fui para o hospital orar por enfermos com febre. Estava com febre. Fui no hospital, comecei a orar pelos enfermos, a unção passou por mim, sumiu a febre, depois que operou no irmão. Diz que Jó estava doente, quando ele orou pelos seus amigos, ele foi curado. Às vezes o que falta, irmão, para a gente conhecer mais a Bíblia é pregar. Você não imagina, irmão, como a unção triplicou na minha vida. Essa semana que eu gravei em duas lives, e de tanto eu ensinar o que eu não sabia, eu cresci. Porque você quer ter unção, fala de Jesus, e fala o que você não sabe. E fala o que você não entende, e começa a falar, porque você abre a tua boca e Deus enche. Você quer ter unção, evangelize, irmão. Fala do pouquinho, reparte o pouquinho que você tem. Você quer ter unção, põe a mão sobre as pessoas e olha para você ver. A unção, ela multiplica. Quando ela começa, achou um canal, ei? Achei um canal aqui, ó. E Deus, Ele não quer nós em silêncio, parado, enferrujado. Não. Vamos orar, porque aquele que busca, encontra o que bate, a porta se abrirá. Eu quero orar junto com você agora, e você vai orar, eu vou orar com você, por você, você vai orar comigo, por mim, e pela igreja do Senhor. E vamos sair daqui, como Deus quer. Tem que sair daqui como Deus quer. Curado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Proibido sair diferente. Pecado, viu? Pecado sair por essa porta, sem sair como o Zaqueu. O Zaqueu saiu feliz e abençoado, perdoado e salvo. Então, essa é uma oportunidade, onde estamos diante do Deus, que estava diante de Zaqueu. E Ele quer fazer obras. E Ele não faz pela metade, nem faz mal feito. Ele não é medíocre, tudo o que Ele faz é perfeito. Portanto, coloque na tua cabeça, Deus quer te curar. Deus quer te prosperar. Deus quer te encher do Espírito Santo e salvar a sua família. Deus está do teu lado, Ele é maior. E o capeta é como uma bactéria, procurando ali. Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou infectar, eu vou matar, eu vou secar, eu vou angustiar, eu vou arrebentar. O Tchau vem, desesperado. Que nem aquele demônio da Tasmânia. Viu? Aquele desenho do demônio da Tasmânia. Ele fica... Isso era nos anos 70, você nem lembra disso aí. Mas então, o diabo ele é desesperado, desesperado. Mas nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Ele não acha a entrada. Ele procura por aqui, procura por ali, procura por aqui. Diz que procurou em Daniel, em tudo, irmão. Não achou. Não achou, só achou uma coisa. Daniel era fiel ao Senhor, vamos pegar nesse ponto, na fidelidade ao Senhor. Mas o diabo não vai achar lugar em nossa vida. Essa semana, vamos vigiar mais com a nossa boca, vamos vigiar com os nossos olhos, com as nossas vidas, para que nós possamos estar diante do Senhor e não perder o que nós recebemos. Porque eu creio que dali para frente a vida de Isaac... Foi outra? Foi outra? Vamos orar juntos? Let us pray together. Come forward, please. Venha até aqui, vamos orar juntos, por favor. Venha, vou orar com você agora. Também vou orar pelos irmãos que vão receber essa oração. Eu creio que é da vontade de Deus que a unção seja liberada agora. Coloca na tua cabeça, o mal vai ter que sair. É vencer ou vencer? O mal vai sair. Vai sair agora. Porque nós estamos falando com Deus vivo. Deus muda o diagnóstico, Deus muda os papéis, os juízes, a opinião das pessoas, Deus torna a causa favorável para você. Não importa se você está fraco, Deus te faz forte, se você está vazio, Deus te enche. Este é o lugar onde Deus reina. E como Deus fica feliz quando Ele cura enfermos, irmãos? Importa que Ele reine em tudo. No teu espírito, na tua alma, no teu corpo, na tua família, nas tuas finanças, em tudo. Não fica nenhuma área para o satangoste, nenhuma área para o diabo. Jesus vai reinar em todas as áreas da sua vida, a partir do seu coração, da sua amizade com Deus. Pai querido, entramos mais uma vez em oração pelo sangue de Jesus. E por este sangue temos 100% de aceitação, de aceitação, de aceitação, e certeza, como disse a nossa irmã, missionário Orides, certeza de resposta. Porque pelo sangue de Jesus, nada nos será negado. O Senhor Jesus disse, Pai, o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me responde. orar com fé e não receber nada. O Senhor está sempre trabalhando, acrescentando aqui, tirando lá. o Senhor está sempre produzindo algo. Como o Senhor falou para o pastor Dave Robertson, filho, oração não é falar comigo. Oração é falar comigo e receber respostas. Sabemos que não estamos falando com as paredes, mas com Deus que ouve. Com Deus que tem poder para nos responder. Um Deus que pode mudar tudo em um segundo, Pai. E agora chegamos diante de Ti, ativa a nossa fé. Tira tudo aquilo que não Te agrada em nossas vidas, que possam ser empecilhos a oração. Qualquer sentimento, sonda-nos agora, aquilo que não estamos vendo. Limpa-nos completamente, fecha todas as brechas, para que o inimigo não possa impedir aquilo que o Senhor tem para nós. E neste momento agora, Pai, nós entramos em guerra contra tudo aquilo que o Senhor venceu na presença do Calvário. Nós nos levantamos de forma violenta e agressiva contra todas as bactérias, vírus, infecções, tumores, caroços. Nós nos levantamos contra a dívida, o desemprego, a crise, o vício na família, a idolatria na família, a fraqueza, a cegueira dos familiares. nós vamos como o filho dos leões, numa unção soberana. Nós nos movemos agora como quem manda. Assim como o faraó teve que ouvir Moisés falar e obedecer. Assim agora o diabo vai sair de onde ele estiver, de qualquer área por onde ele entrou, ele vai ter que sair agora. eu destruo agora toda a cadeia, toda a influência, toda a legalidade pelo sangue de Jesus. Aonde houver agora uma semente diabólica, uma cadeia na saúde, nas finanças, na família, no espírito, na alma. Sai agora, diabo, sai em nome de Jesus. Eu vou contra ti agora e destruo. Fogo do Espírito Santo agora é meu pai da cabeça aos pés agora. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo agora, pai. Começa a queimar este mal. Começa a queimar, Senhor, essa doença física, emocional e espiritual. Começa a queimar agora essa dor crônica nos ossos, nos nervos, no sangue e na pele. Começa a queimar agora essa miopia, Senhor. Começa a queimar agora essa vista embaçada e gera uma visão 20 por 20, uma visão perfeita, uma visão que enxerga ao longe. Ó, Senhor, a audição perfeita. Queimamos agora toda a infecção nos ouvidos, toda a labirintite, toda a tontura. Queimamos agora tudo o mal, Senhor, na cabeça. Queimamos tudo o mal agora no cérebro, no crânio, Senhor, na garganta, no esôfago, Senhor. Todo o mal que houver agora, Senhor, na gengiva, na boca, Senhor. Todo o mal que houver na pele, Senhor, vai queimando agora em nome de Jesus queima, no cabelo, vai queimando, Senhor, no couro cabeludo, a poder no nome do sangue de Jesus, vai queimando agora, Senhor, na tiroides, Senhor. Ó, Senhor, vai queimando agora no esôfago, na garganta, no pescoço, na coluna vertebral, saia, diabo, saia, 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 toda a infecção, toda a obra enviada, toda a influência diabólica, saia da junta, saia da artrose, saia da artrite, saia, saia toda a febre, saia toda a infecção nos pulmões, saia do coração, saia do intestino, saia do pâncreas, saia, saia do fígado, do rim, saia do baço, saia agora, todas as pedras da vesícula, dissolve, derrete, queima agora, Pai, queima agora, Senhor, todo este mal, Senhor, que está no estômago, toda a úlcera, toda a infecção, toda a falta de apetite, toda a obra contrária, até mesmo lombriga, Senhor, todo o mal que estiver, toda a bactéria, Senhor, tudo aquilo que houver, Senhor, escondido, agora queima, 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 ó, Senhor, vai queimando agora, onde o diabo estava escondido, ele está sendo enxotado, arrancado, nós temos poder para arrancá-lo, nós temos poder para destruí-lo, queimá-lo agora, em nome de Jesus, queima, Senhor, todo o mal, Senhor, nos órgãos sexuais, todo o mal, Senhor, na trompa, no ovário, Senhor, vai queimando agora, nos testículos, vai queimando, Senhor, todo o problema sexual, Senhor, todo o problema, Senhor Deus, na área, Senhor, física íntima, queima agora, toda a infecção, todo o tumor, Senhor, vai queimando agora, todo o problema, Senhor sexual, queima, 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 e também, todo o problema, Senhor, na área de hormônio, todo o problema, Senhor endócrino, queima, queima, Senhor, todo o problema espiritual, na área sexual, queima, todo o sexo desvirtuado, queima, queima toda a influência, na área sexual, queima, ó Senhor, toda a malícia, toda a obra contrária, queima, queima agora, nas pernas, nos joelhos, Senhor, nos pés, Senhor, esse pé aqui é mais curto, do que o outro, agora, cresce essa perna, agora, esses ossos, para te doer, agora, toca nas juntas, nos nervos, nos tendões, toca, Senhor, na medula, produzindo sangue novo, agora, Senhor Deus querido, eu falo, este organismo, agora, seja saudável, viva até 120 anos, perfeito, sem dor, sem infecção, sem tumores, sem nenhuma enfermidade, haja saúde perfeita, saúde divina, haja unção de cura, até mesmo na sombra, haja provisão, haja 12 cestos cheios, haja generosidade, haja bons negócios, que o dinheiro vem agora, eu digo, Senhor, essa conta bancária, ouça a nossa voz, volte para o azul, eu quebro agora, toda a falência, toda a crise, todo o endividamento, eu quebro agora, Senhor, toda a falta de cliente, eu declaro agora, Senhor, sobra de recursos, para emprestar a muitos, e não pedir emprestados, eu declaro, que essas pessoas, não vão dever nada a ninguém, mas emprestarão a muitos, ajudaram a muitos, na área financeira, eu declaro, a bênção de Jeová Jiré, Senhor, eu declaro, sobre essas vidas, Senhor, a sabedoria do alto, a unção, para ganhar vidas, a sabedoria, para renunciar, o mundo, a carne, o diabo, de ser no meio espiritual, os dons excelentes, o fruto do Espírito Santo, eu declaro, sobre essas vidas, a bênção do Senhor, sobre as suas famílias, sobre os seus negócios, as casas, e tudo o que eles têm, a unção, da multiplicação, da proteção, da bênção do Senhor, eu declaro, Senhor Deus, a bênção, que diz, sabedoria, para tocar vidas, para ver sinais, prodígios, maravilhas, e milagres, aonde eles forem, eu declaro agora, Senhor, sobre cada um de nós, e sobre cada um, que está orando conosco, pela internet, Senhor, toca essas vidas agora, fogo do Espírito Santo, a cabeça, os pés, não pode ficar, você tem que sair doença, você tem que sair, enfermidade, você tem que sair, opressão, julgo, cadeia, alção do Senhor, te quebra agora, o meu Deus, vai contra ti, te acha, aonde você vai esconder, diabo, espírito de depressão, de tristeza, de medo, de dúvida, de ansiedade, todo o fermento, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a inimizade, todo o orgulho, toda a paixão, toda a impureza, toda a carnalidade, queima, 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 todo o resíduo das trevas, queima, 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 ó Senhor, dá-nos um coração, que te busca, que tem fome e sede na tua presença, enquanto o mundo está esfriando, aquece-nos, Senhor, ajuda-nos a te buscar, com alegria, ajuda-nos a ter prazer, em evangelizar, abre a nossa boca, põe no são, mais ainda, põe no são, na nossa vida, que toca a vida, Senhor, que despedaça, julgo, cadeias e correntes, por onde nós formos, Senhor, vai produzindo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ó Deus, põe fogo em nossa voz, em nossa mão, põe fogo em nossa vida, Senhor, que as pessoas, possam ver Jesus em nós, ó Deus, nos ajude a ajudar pessoas, nos dá sabedoria, para ganhar vidas, nos dá sabedoria, oportunidade, para ajudar as pessoas, ó Deus, aonde houver o mal, agora já saiu, enche agora, aonde estava o mal, enche agora de glória, de revelação, de ânimo, de paz, de alegria, de amor, enche essa pessoa, meu Deus, envia, Senhor, oportunidades, dá favor, dá graça, diante dos reis, abre as portas, Senhor, mexe nos papéis, documentos, agora, ó, todo atrapalho financeiro, eu quebro, todo atrapalho, Senhor, que havia porventura, já está caindo por terra, envia teus anjos agora, fogo, 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 envia teus anjos, meu Deus, fogo, 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 não ficará nem raiz, nem ramo, assim como o Senhor falou, com a figueira, e ela secou, eu seco agora, todas as obras do diabo, a timães do diabo, todas as sementes do diabo, todo o pensamento, todo o sentimento, tudo aquilo que Ele me colocou, queima, 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 a poder no nome, a poder no sangue, a poder no nome, a poder no sangue, Ele é Jesus agora, enche essas pessoas, meu Deus, da Tua graça agora, derrama, virtude, derrama, Senhor, ânimo celestial, enquanto muitos estão desanimados, abatidos, fracos, entristecidos, nos dá alegria do Senhor, que a nossa força, ajuda-nos agora, a te buscar mais, a estar na Tua presença, com alegria, com o brilho do Espírito Santo, te buscando, Senhor, ah, Senhor, dia após dia, porque a Tua palavra diz, o que perseverar até o fim, será salvo, e eu profetizo isto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Sempre procurando, uma brecha, para matar, roubar e destruir, ele fica o dia inteiro, pensando, vou,